Vem, vem, vem Não, não, lá não existe o mal, ninguém sentia a dor E está tudo do jeito que o meu Deus criou Então vem, sinta essa canção que nós não vamos parar com a música Vem e preste atenção na liberdade que há na música Vem, vem, eu quero ter, quero viver esse momento bom Eu e todos meus irmãos num só amor, num único pensamento bom Vem, vem Que hoje até parece que o mundo esqueceu Que aos olhos de Deus todos somos um só E se unissem as mãos seria bem melhor Melhor mundo, melhor casa, melhor viver Então vem, partilhar o amor que nós passamos com a música Vem e preste atenção no que queremos com a música Passar na melodia o que sentimos com o coração Para todos meus irmãos Um só amor, num único pensamento bom Vem e preste atenção no que queremos com a música Vem, vem, vem Que a força que tem esse nosso cantar Vai te levar pra onde você nunca imaginou Não, não Lá não existe o mal, ninguém sentia a dor E está tudo do jeito que o meu Deus criou Então vem, sinta essa canção Que nós não vamos parar com a música Vem e preste atenção na liberdade que há na música Vem, vem Que eu quero ter, quero viver esse momento bom Eu e todos meus irmãos Num só amor, num único pensamento bem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem